Bom dia, gente. Olha aí a vista aqui do hotel. Hoje a gente vai dar uma saída. Acordamos agora há pouco, 10 e pouco. Tomar um café. E aí a gente vai fazer as documentações. Olha, gente, o tamanho da cebola. Olha o coelho. Aqui tem uma feira aqui, ó, perto da rua da nossa casa. Que delícia. Olha a linha. Olha a linha, que delícia, ó. Estamos andando, tá chovendo agora. Vem ver a galinha, Gu. Aqui, Gu. Galinha grandora, né, filha? E aí, Gugu, tá papando? A gente veio aqui no cafezinho. Bem gostosinho pra tomar um café. Mas pedimos algumas coisas, eu já mostro pra vocês. É bem pertinho da feira mesmo. Tá aí, gente, cafezinho com leite. Que delícia. Bastantão. E o Felipe pegou aqui uma croissant, ó. De chocolate. O gato também tá ali. Olha a tosta, gente. O tamanho do pão. Gente, a gente tá indo aqui na casa. E tá um frio, uma chuvinha. E a gente tomou um café, né? Compramos dois cafés com leite. Quatro pães, tipo, na chapa, vai, digamos. E um suco. E duas croissões. Grandona. Vamos pagar. O Rafael já foi com 50 euros na mão, né? Porque ele falou não sei quanto que é. Pagamos 9 e... 9,25 euros. Gente, é surreal. 9 euros de 25 cento. Totalmente diferente, né, amor? Do que a gente tá acostumado. Outra vida. Aqui, ó. Aqui é o nosso praduzinho. A gente tá chegando. É bem pertinho, ó. Da onde a gente tava. A gente tava ali embaixo, ó. Gente, isso aqui é muito lindo. É mexerica isso. Tá chegando, né? O Gustavo tá tão chatinho. Porque ele tá gripado. A gente não tá acostumado ao clima assim, né? Já começou no avião ficar assim. Aqui, ó. Chegamos. Esse aqui, ó. Esse primeiro andar aqui. Aqui, gente, é a escola de ensino médio, né? Secundária, fala aqui. Ai, cansei. Demos uma subidinha boa. Vai entrar lá agora. Bom, gente. Agora a gente vai dar uma volta ali no mercado. No Pingo Doce. A gente vai comprar alguns produtos de limpeza. Pra limpar a casa. E depois só a gente faz a compra do mês, né? Compra do mês, não. A gente vai fazer aqui por semana. E comprar as coisas que precisa, né? Com comida, essas coisas. E é perto aqui. Andando, acho que é 11 minutinhos. Andando no mercado. Ó, gente. Aqui se chama... Uma rotatória aqui se chama rotunda. Olha que legal. Uns livros empilhadinhos. Gente, essa cidade é muito lida. Estamos encantados. A cidade aqui que a gente tá morando é Oliveira de Frades. Fica em Viseu. Agora a gente tá tentando procurar o Pingo Doce. Ah. Ô, Rafa, o Intermachê é lá em cima, ó lá. E onde a gente vai? No Pingo Doce. É perto. Então acho que a gente tem que subir. Olha, gente. Que demais. Isso aqui mesmo, num terreno, tem couve. E a couve é cheia de flor. Olha isso. Que legal. Que cheirinho de couve. Olha isso. Vai nascer, né? Couve. Vai nascer. Cuidado. Muito gostoso, gente. O clima é muito gostosinho esse filhuzinho. Que delícia. Gente, aqui tem um riozinho. Olha que água que está linda. Chegamos, gente. No Pingo Doce. Ai, cansamos. O rolezinho, mas é na rua da nossa casa. Mas é bastante subidinha. Fui. Ai, sempre que eu estou no mercado de Portugal. Quanto tempo vendo as compras do mês. E querendo vir aqui. Ó, gente. Aqui, pra tirar o carrinho, a gente precisa colocar uma moeda. Depois que coloca aqui de volta, ela devolve a monada. Tenta pôr 50 cêntimos. Encaixa. Viu? Ah, que legal. Você quer sentar aí, na cadeirinha? Então, aqui é a lixívia, né? É o nosso cloro. Mãe, vem comprar esse quarto pra pôr um negocinho. Aqui, ó, Rafa. 1,99. Aqui, ó. 1,79 a perfumada. Bem grande. Eu acho que era bom. Mãe, vem aqui. Pegar grande. Aqui, ó. 79 cêntimos. Vamos levar essa. Não é a perfumada. Não tem problema. Limpa. Com detergente, cara. Limpa e branqueia. Isso aqui, ó, gente. Tira mofo. É ótimo. Falaram. 1,99. O que mais que a gente vai pegar? Vai pegar mofo. Esses lixívia de vergel é bom. Lá tem mofo? Não tem mofo lá. Não precisa. Não precisa. Pegar um negocinho pra privada, né? Aqui também tem. Aqui, ó. Lava tudo perfumado. 89 cêntimos. Calma aí que eu vou sentir o cheiro. Ó, papel higiênico. Eu vou pegar já um pequeno. Aqui, ó. 3,79. Aqui, ó. 2,19. Folha suave e compacta. Já vou... E dupla, mãe. Ah, mas só vem? É dupla. Folha é dupla. Vou pegar essa aqui, ó. 3,79. Aqui já vem mais. Tá vendo? Gente, as coisas é muito assim barata. É fora da realidade nossa. Aqui, ó. Detergente. Olha o tamanho desse. 84 cêntimos. Ó, amor. Grandão, ó. Ah, 84 cêntimos. Ó o tamanho. Ó, amor. Vou pegar esse aqui. 89. Vem 3. Pondia. Um pano. Pano. Mas não tem pano. Aqui, ó. A microfibra. Olha lá os que a gente gosta de pia. Pega um desse. Aqui mesmo? É. 1,99. E aqui, ó. Os esfregão. Aqui não tem roda. É desesfregão. E vassoura lá. Só se a gente comprar... Ah, aqui no chinês até ir lá. Ó, gente. Gente, a gente comprou alguns produtos. Aqui o papel higiênico. Eu já mostrei pra vocês, né? Aí aqui eu comprei um limpa... Ó, aqui é tudo grande os galãozão, ó. Um limpa-vidro. Peguei aqui esses papel... Esses toalhinhas que a gente ama, né? Não sei como que é o nome aqui disso aqui. Multipanos. 40 paninhos. Vem. Olha, a pia é dupla. Aí aqui eu peguei uma lixívia. Que é o nosso água cloro, né? No Brasil. Aí aqui uma... Tira gorduras. Isso aqui é muito bom. Vou limpar aqui, ó. Que tá vendo? Muito gorduroso. Aí aqui... Uma cera. Pra gente passar lá nos quartos. Detergente. Aí eu peguei uma escovinha, né? Pra gente limpar os banheiros. Ah, os cantinhos. Tá vendo? Que tá tudo bem preto. Aí aqui um... Um... Lava tudo, né? Tipo um desinfetante, eu acho. Aqui também. Toalhitas. Isso aqui é pra limpar... Ah, banheira. Essas coisas, né? Se usa muito aqui. Tá acabando já. A gente trouxe tudo só que na mão, a pé, gente. Isso aqui é, ó. Pra lavar o banheiro. Pra limpar o banheiro também eu peguei. E... Buchinha. Vou deixar uma na pia, uma pro banheiro. E aqui uma... Saco. Saco de lixo. Que é importante também. Aí aqui tudo só usa esses tipos de sacola, né? Aí eu comprei uma só aqui. Depois a gente compra mais. Quando eu for fazer compra. Ó, gente. Saímos da Finanças agora. A gente acabou de fazer o nosso NIF. Que é o número de contribuinte. Aqui é o centrinho. E aqui, ó. É na Finanças. Oi, gente. Bom, hoje foi correria total. Nós já temos chip, número de telefone daqui. A gente já fez aqui, é muito legal. É um pacote de internet. Tipo assim, vem os dois chips. O pacote do celular, né? Pra cada um também. Já vem TV pra casa. E a internet da casa. Por 59 euros. Tipo, é um pacotão de tudo. Então a gente fez. Que é uma promoção. Saco de doido. E aí a gente já fez a conta no banco também. E já também temos agora o número do contribuinte. Que é o NIF, né? Que também é conhecido como Cepetes. Vai no Brasil. Muito legal. E é isso. A gente já tem documentação aqui. Estou muito feliz. Oi. 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 É só passar. Oi. Viva você. É. Viva Portugal. Então, gente. É muito gostoso aqui. Tá chovendo hoje de novo. Tá friozinho. Mas muito legal. É. Agora aos pouquinhos a gente vai, né? Conseguindo fazer as coisas. Compramos uma TV também agora. Pequenininha. De 24 polegadas. Por 130 euros também. Mas eu vou mostrar pra vocês. E a gente vai almoçar agora. Porque a gente tá com muita fome. Já são quatro. Pouco da tarde. Não almoçamos ainda. Mas é que a gente tá ainda se adaptando tudo, né? E na quarta-feira a gente vai ir fazer o contrato lá na empresa. Que também a gente vai trabalhar. O que mais? Mais alguma coisa? Não, né? Não. A gente vai... Eu vou gravando aí pra vocês o que for acontecendo.